Olá pessoal, aqui é o escritor Newton Nitro com mais um Nitro Dicas, que são dicas, sugestões, ideias para escritores iniciantes. O objetivo é compartilhar muito dessas informações, um pouco da minha experiência como escritor. E primeiro eu queria agradecer o pessoal aí que está curtindo o Nitro Dicas, muito obrigado pelos comentários e tudo. Estou muito feliz que essas nitrogias estejam ajudando o pessoal. Eu passei muito tempo sem poder gravar um vídeo, porque eu estou trabalhando muito pesado na reescrita do meu romance Marca da Caveira, que deve sair pela editora Redbox, ano que vem. Estou ralando para poder sair rapidinho. O livro está muito grande, mas vamos lá, vai sair, está ficando muito massa, estou muito feliz com ele. Mas hoje vamos voltando aos vídeos, aos Nitro Dicas, seguindo o roteirinho, mais ou menos o roteiro do Writing Fiction for Dummies, que é um livro excepcional, que só tem em inglês, com dicas para escritores iniciantes. Hoje eu vou falar sobre as técnicas narrativas, algumas técnicas narrativas para escrever cenas. No Nitro Dicas 17 eu falei sobre o sumário narrativo, que são técnicas de contar uma narrativa. Hoje a gente vai abordar as técnicas de mostrar a sua narrativa. Então o segredo de mostrar a narrativa. Um dos temas mais repetidos nessas Nitro Dicas, como vocês já devem ter notado, é a diferença entre mostrar, que é show, e contar, e que é tell, uma narrativa. Em inglês é o show versus tell. Em leitores contemporâneos, os leitores atuais, influenciados pelas narrativas visuais do cinema, eles se interessam mais por narrativas que mostram, mais do que contam o que acontece, procurando experienciar as emoções da narrativa por dentro do ponto de vista dos protagonistas. Então à medida que ultimamente tem as narrativas, elas mostram mais do que contam. Toda narrativa, toda narrativa escrita, toda narrativa de ficção, ela é uma mistura de técnicas de mostrar a cena e técnicas de contar ou narrar ou tell a cena. E ultimamente as narrativas têm pedido mais para mostrar. Você vê claramente quando você está lendo um livro, o momento onde o autor faz um sumário narrativo, ele conta algo que aconteceu ou que está acontecendo, só para dar uma sumarizada, e o momento que ele mostra a narrativa, momento a momento, segundo a segundo. Por exemplo, diálogo, todo diálogo é uma técnica de mostrar a narrativa. Você tem aquele bate e volta, bate e volta, mostrando o que está acontecendo no presente da narrativa. A gente viu, eu recomendo assistir esse vídeo, Nitro Dicas 18, depois de assistir o Nitro Dicas 17, que é sobre sumário narrativo. Então um exemplo, um exemplo de técnica de mostrar. Um relâmpago de dor cruzou as suas costas. Ela se virou e a criatura estava na sua frente, lambendo o sangue que escorria de suas garras. Vou morrer, ela pensou, enquanto tentava tirar a água benta de sua bolsa. Isso é um exemplo de mostrar, eu estou mostrando a cena. Exemplo de contar. Ah, só fazendo aqui um parênteses, né? Tudo isso, toda essa aulinha que eu falo aqui do Nitro Dicas, eu boto o script, o meu roteiro inteiro, lá no meu blog, em PDF, para baixar. Então eu recomendo, fica mais fácil acompanhar e depois para você voltar a ver os exemplos, pegando o textinho lá, o PDF lá, vai lá no meu blog, visita lá o meu blog, e baixa lá o textinho que vai ajudar você a acompanhar. Então o exemplo de mostrar é esse. Eu mostrei tudo que está acontecendo, como se fosse um filme. E o exemplo de contar. A mesma cena, mas contada. A criatura a tinha atacado, rasgando suas costas, mas fugiu, depois que ela jogou a água benta em seu rosto. Eu fiz um sumário do que aconteceu naquele momento. Existe a hora para o sumário, existe a hora para você mostrar a cena. No vídeo anterior, eu falei sobre técnicas de contar, o sumário narrativo, a exposição e a descrição estática. Nesse Nitro Dicas, eu vou falar sobre as técnicas de mostrar, ou as técnicas de como escrever cenas narrativas. Eu defino cena, nesse videozinho, como uma sequência narrativa mostrada, que avança a trama, desenvolve o seu personagem e reforça o tema da narrativa. Então existem três princípios básicos para todas as cenas. Um, as cenas devem ser compreensíveis. Na vida real, no nosso dia a dia, tudo acontece ao mesmo tempo, mas na narrativa, pelo limite que é da linguagem, por causa do modo como funciona a linguagem, você terá que focar em um personagem, depois focar em outro personagem, em sequência. Você tem que colocar uma coisa atrás da outra. Um acontecimento aqui, outro aqui, outro aqui. Mesmo que você queira passar a ideia de que eles acontecem ao mesmo tempo, na hora que você estiver escrevendo, não tem jeito. Tem que colocar um do lado do outro. E você tem que pensar na sequência de causa e efeito, causa e efeito, para que aquilo que você está descrevendo faça sentido para o leitor. Ah, mas aí eu estou fazendo uma cena de delírio, piração total. Aí no delírio, piração total, você quebra causa e efeito, você pira em cima. A linguagem, a literatura é absolutamente, totalmente livre para fazer o que se quiser. Mas na hora que você quer contar uma historinha, que tenha começo, meio e fim, que tenha uma linha lógica, você tem que seguir algumas regrinhas. Número 2. As cenas devem ser emotivas. Você precisa criar a ilusão para o seu leitor que o seu leitor está dentro do personagem ponto de vista. O personagem que é o ponto de vista narrativo naquele momento. A ilusão, isso nas cenas narrativas, a ilusão de que o seu leitor entrou na pele do seu personagem ponto de vista. Ou que o seu personagem focal, no caso de ponto de vista narrativo onisciente, tipo O Senhor dos Anéis, por exemplo, onde o autor, o narrador, ele sabe de tudo e de todo mundo, mas você pode notar O Senhor dos Anéis, você pode notar nas obras clássicas da literatura brasileira, Tempo e o Vento, em vários desses grandes livros que usam o narrador onisciente, você nota que em cada cena, um daqueles milhares de personagens é o personagem foco, é o personagem ponto de vista daquela cena, daquele momento. Mesmo que no parágrafo seguinte mude, naquele momento é um personagem ponto de vista. Terceiro, as cenas devem ser plausíveis, plausíveis, ou devem ter credibilidade dentro da narrativa. Você precisa fazer com que o leitor acredite nos princípios de causa e efeito que estão em operação no mundo da sua história. Pode ser, não tem nada a ver com o nosso mundo real, mas a sua história, ela sempre se conforma e cria um sentido de causa e efeito no universo narrativo. Ao mesmo tempo que se deve evitar a previsibilidade. Então a história, é por isso que escrever é difícil. A história tem que ter uma ordem, uma sequência, mas ao mesmo tempo você tem que evitar que ela seja muito previsível. Você tem que surpreender o seu leitor. Surpreender, mas ao mesmo tempo ser plausível. Ou seja, o que acontece depois na história é justificado pelo que aconteceu antes. Como podemos ver em diálogos, ao escrever, o escritor foca sequencialmente em cada um dos personagens envolvidos em uma cena, dando a cada um dos personagens parágrafos nos quais eles agem, pensam e olham. Eu gosto de usar o diálogo, porque o diálogo resume como é que funciona uma cena. Num diálogo você tem, por exemplo, um diálogo entre um personagem de ponto de vista e outro personagem. Você tem uma hora foca no personagem de ponto de vista, ele fala uma coisa, outra hora foca no outro personagem que responde outra coisa. As cenas descritivas de ação vão funcionar da mesma forma, elas são organizadas da mesma forma. Parece que não, mas é organizada da mesma forma. Uma hora você foca no personagem de ponto de vista, outra hora você foca nos outros personagens, no que está em torno dele. Então, para isso, um dos termos, umas técnicas narrativas usadas, principalmente pelos escritores americanos, é a ideia do clipe. Isso vem do cinema também. O termo clipe, ele se refere a um parágrafo ou a um grupo de parágrafos ou até uma frase ou um grupo de frases focados no ponto de vista de um único personagem. O clipe é uma unidade narrativa e pode conter qualquer tipo de mistura de ação, diálogo, emoção interior, monólogo interior e descrição. Cada clipe é focado em um único personagem, ou seja, o personagem de ponto de vista que experiencia a história sendo narrada ou é focado em um personagem ou outros personagens que não são personagens de ponto de vista. Então, vou dar um exemplo aqui de clipe. Um clipe só de diálogo, um clipe de um diálogo. Eu não vou mais fazer parte dos X-Men, disse Wolverine. Pum, pronto. Só essa frase é um clipe, um clipe pessoal, a gente vai ver isso, clipe privado do Wolverine. Um clipe, esse é um clipe de diálogo. Clipe que combina ação com diálogo e monólogo interior. Wolverine cambaleou para fora da sala de perigo junto com Colossus. Ele quase arrancou minha mandíbula, pensou, sacudindo a cabeça. Você bateu muito forte, Colossus. Qual o seu problema, velho? Isso é o Wolverine falando com o Colossus. Então, tudo isso é um clipe, um clipe privado, ou seja, um clipe do personagem de ponto de vista que é o Wolverine, só dele, que mistura diálogo, ação e monólogo interior. Para quem perguntou, teve alguns e-mails, o que é o monólogo interior? Eu fiz um nitro dica sobre o monólogo interior, mas é simples. O monólogo interior são os pensamentos, aquela falação que fica dentro da cabeça da gente. E isso você pode, se você quiser, utilizar na sua história, que ajuda a você trazer backstory, trazer história anterior, trazer flashback, e ajuda o leitor a se identificar com o seu personagem protagonista, porque ele entra dentro da cabeça. Coisa que, por exemplo, no cinema não é tão comum. No cinema a gente só vê o que os personagens falam. Raramente tem cinemas, tem filmes que mostram os pensamentos. Mas na literatura, você tem essa possibilidade e você pode utilizar, caso esteja dentro da proposta da sua narrativa, da sua história. Agora, mais um clipe que combina descrição com ação e diálogo. Olha só. O verino e se olhou no espelho. Seus cabelos estavam enormes, lhe dando uma aparência de um urso. Caraca, tenho que cortar essa juba, estou feio pra caralho, pensou. Colossus, me passa essa tesoura de adamantium. Então, aqui é um clipe com a descrição, a ação e diálogo. Os clipes, eles podem ter tantos parágrafos quando forem necessários, ou podem ser feitos por apenas uma única frase. O importante é lembrar que um clipe foca em apenas um personagem, ou em um grupo específico de personagens considerados como uma unidade. Como, por exemplo, Os soldados desceram as montanhas em fileiras gigantescas. Essa frase, os soldados desceram as montanhas em fileiras gigantescas, é um clipe. É um clipe que a gente chama de clipe público, porque é o que o seu personagem ponto de vista daquela trecho está vendo. Mesmo o seu personagem ponto de vista é o narrador onisciente, deus, é o que ele está vendo. Então, a gente chama de clipe público. Seguindo essa definição, a maioria das cenas de uma narrativa contém dezenas de clipes, porque na maioria das cenas, você possui dois ou mais personagens interagindo entre si dezenas de vezes. O importante é lembrar que um clipe se foca em um único personagem. Quando você muda de foco de um personagem para outro personagem, o clipe se encerrou e outro clipe começou. Essa é uma ideia crucial para escrever cenas focadas, cenas compreensíveis, cenas emotivas que trabalham com a emoção do seu leitor e cenas plausíveis, que fazem parte da causalidade da sua narrativa. Dois tipos de clipes. Escritores usam... Olha, você pode pegar vários livros, você pode até... Por exemplo, pega lá Sem Anos de Solidão, pega um best-seller aí do Ken Follett, e você vai ver essa alternância entre clipes privados e clipes públicos. É a mesma... Os escritores fazem do mesmo jeito? Não. Cada escritor faz de um jeito diferente. Tem escritor que mistura tudo, faz uma merabolância, tem outro que... Tem outros escritores que são mais estruturados, normalmente esses best-sellers mais comerciais, é mais estruturadinho, tudo bonitinho. Livros mais literários dão uma mistureba toda. A Clarice Lispector entra no monólogo interior, de repente sai, faz um clipe público, de repente volta para o monólogo interior e assim vai. Mas todos os escritores usam dois tipos diferentes de clipes, dependendo se eles focam o clipe no personagem de ponto de vista ou no personagem e personagens que não são personagens de ponto de vista narrativos, os coadjuvantes. O personagem de ponto de vista é por onde o leitor enxerga a narrativa. No personagem POV, o leitor tem acesso às suas emoções, sensações e pensamentos privados, ou seja, o leitor vê o personagem POV de dentro. O personagem fora do ponto de vista narrativo, o PFPOV, é o personagem ou são os personagens que o leitor vê de fora, ou seja, ele vê apenas a sua imagem pública. O leitor só tem acesso aos pensamentos, emoções e sensações de um personagem fora do ponto de vista narrativo se esse personagem expressar ou exteriorizar esses pensamentos, emoções e sensações, ou por inferência, de acordo com a linguagem corporal. Ou seja, o leitor vê o personagem fora de ponto de vista por fora. Então, assim, nós temos dois tipos básicos de clipes. Nós temos o clipe privado, que esse é o clipe que foca em um personagem POV e tem acesso aos pensamentos e emoções privadas desse personagem. Em um clipe privado, o leitor vê o mundo através do ponto de vista do personagem, através de seus olhos, experimentando o mundo dentro do seu corpo. O leitor vê as ações, os diálogos, emoções e monólogos interiores de maneira privada, ou seja, dentro do personagem. O clipe público. Esse é o tipo de clipe que foca em um personagem fora do ponto de vista, fora do personagem de ponto de vista narrativo, e tem acesso somente ao que é publicamente visível deste personagem. O leitor vê as ações, os diálogos, as descrições desse personagem de maneira pública, ou seja, do lado de fora desse personagem que não é o POV. O leitor pode ser capaz de adivinhar os pensamentos e emoções dos personagens não que não é o POV através de suas expressões faciais, palavras, ações ou linguagem corporal. Mas o leitor nunca terá certeza do que se passa na mente de um personagem não POV, a não ser numa história de fantasia com telepatia, que aí o personagem, do ponto de vista, lê os pensamentos. Mas normalmente não. Se o cara falar assim, o personagem que não é ponto de vista, por exemplo, num diálogo, fala assim, nesses dias eu tenho pensado muito na minha mãe. Aí tudo bem, ele externalizou os seus pensamentos. O seu personagem de ponto de vista, você pode utilizar a monóloga interior e mostrar diretamente para o seu leitor. A alternância entre clipes privados e clipes públicos cria a ilusão narrativa do modo como o próprio leitor, como todo mundo, como a gente, percebe o mundo. Em resumo, como é que é a vida? A vida. Você vê o que passa ao seu redor, você interage, você se comunica ao mesmo tempo que você tem emoções interiores, que é dor, raiva, náusea, náusea, pensamentos, sentimentos, sensações privadas em nossa mente. Então, você vê o carro vindo na sua direção, clipe público, o carro está vindo na sua direção. Clipe privado, você sente as suas entranhas esfriando, você tensiona o corpo todo. Clipe privado, você pensa, e estou fudido, vou morrer, você tem uma ação, você age, clipe privado, você pula para o lado, clipe público, o carro passa pertinho, o caminhão passa do seu lado. Então, a vida é assim, é uma troca de estímulos exteriores e reação interior decidido, a ação, depois volta para o estímulo exterior, é assim. Então, na literatura, quando a gente está narrando, quando a gente está mostrando uma história, mostrando uma cena, você acaba alternando até instintivamente, você acaba alternando isso, dentro e fora, dentro e fora. Então, é legal a gente conhecer esse mecanismo para você trabalhar, para você ajustar a causa e efeito dentro da sua narrativa, e para você brincar e quebrar e alternar essa relação, caso seja necessário para a sua história. Então, essa alternância, ela reflete isso. Os clipes privados mostram ao leitor o que está acontecendo dentro da mente do personagem do ponto de vista, suas emoções, sensações físicas, psicológicas, suas ações e falas, etc. O clipe público mostra ao leitor o que o personagem do ponto de vista observa ao seu redor, o que os outros personagens estão fazendo, estão agindo, o que está vindo do externo. Escrevendo clipes públicos. Um clipe público mostra ao leitor tudo o que o personagem do ponto de vista pode ver, escutar, cheirar, sentir gosto ou tocar. Se o leitor sabe claramente quem é o personagem do ponto de vista, que está percebendo o mundo exterior em um determinado clipe, o leitor pode se colocar, pode colocar o que ele está percebendo diretamente, sem precisar de usar verbos como ele viu, escutou, sentiu, etc. Isso eu falei muito no ponto de vista terceira pessoa subjetivo ou até mesmo primeira pessoa, onde primeira pessoa ou terceira pessoa subjetivo, onde você está dentro, você está escrevendo narrativa e você está tão dentro do personagem do ponto de vista que você não precisa falar fulano de tal viu isso, não, você já coloca o que ele viu de cara, sem precisar. Isso é um, é uma opção de estilo que ajuda a leitura ficar mais transparente, a escrita ficar mais transparente. Eu recomendo ler os livros do Ken Follett que ele usa muito dessa tática e fica bem cinematográfico a leitura, você simplesmente sente um filminho na cabeça, impressionante. Então em um clipe público você usa qualquer combinação desses três elementos da trama, ação, diálogo e descrição. Então vou dar um exemplo de clipe público, pode acompanhar lá no livrinho. Então nesse exemplo o personagem ponto de vista é o Wolverine que está junto com outros mutantes no salão principal do Instituto Xavier. O clipe mostra o que Wolverine vê. É um clipe público porque o que é narrado pode ser visto e experimentado da mesma forma por outro personagem ao lado de Wolverine. Ou seja, os pensamentos e emoções privadas de Wolverine não interferem na descrição do que acontece. O sentinela arrancou o teto do Instituto Xavier. Uma chuva de telha, cimento, suportes de madeira e poeira caiu sobre todos os mutantes que estavam agrupados no salão principal. Alvos identificados, mutantes, rendam-se ou morram. Berrou o sentinela com a sua voz metálica. Clipe público. Elementos do clipe público, ação, diálogo, descrição. Escrevendo clipes privados. Nos clipes privados você vai mostrar para o leitor o que o personagem POV, ponto de vista, faz, diz, sente ou pensa. exemplo de clipe privado. Wolverine sentiu um arrepio percorrer sua coluna de adamantium. Droga, tenho que fazer algo, pensou, enquanto suas garras emergiram das costas de seus punhos. Colossos, arremesso especial, agora! Sem esperar a reação do gigante russo, Wolverine correu e saltou na direção de seu parceiro. Então, esse é um exemplo de clipe privado. é como se a câmera saísse lá de cima vendo o sentinela e volta, centra no Wolverine, no que ele sente, no que ele está pensando e aí ele faz uma ação e aí o próximo clipe seria um clipe público, que é o Colossus recebendo o Wolverine e jogando o Wolverine em cima do sentinela. O modo como se escreve os clipes privados depende muito do ponto de vista narrativo que se escolheu. Os mais comuns lá do vídeo sobre pontos narrativos é o primeira pessoa que a gente fala assim eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu pensei aquilo outro. O terceiro pessoa subjetivo, Wolverine fez isso, Wolverine pensou aquilo, ele pensou aquilo. E o terceiro pessoa iniciente, Wolverine pensou isso, Colossos pensou aquilo, que é onde você alterna os pontos de vista, às vezes dentro de um parágrafo mesmo. E nesse caso o autor diferencia qual o momento da narrativa, ele foca em qual personagem, no caso do terceiro pessoa iniciente. Existem outros pontos de vista, eu ainda vou fazer um mais para frente quando terminar esses videozinhos básicos assim, eu vou fazer uns outros mais profundos em relação ao ponto de vista. O pessoal tem pedido. Bem, elementos dos clipes privados. Os clipes privados têm ação, diálogo, emoção interior, são as sensações físicas e emocionais, medo, náusea, tudo que é dor, por exemplo, dor física, dor psicológica, e monólogo interior, que é aquela falação dentro da cabeça. Alternando clipes públicos e privados. Uma das formas de você criar imersão, uma das técnicas para aumentar a imersão do seu leitor ou a ilusão da realidade é alternar clipes públicos e clipes privados. Essa alternância simula a percepção humana, reação, percepção, reação, que faz parte da vida real. Você pode abrir um best-seller, abrir vários livros assim, narrativas, e observar como é que se dá essa alternância nas cenas, não nos filmagens narrativas, mas nas cenas, como é que se dá essa alternância entre clipes públicos e clipes privados. Filmes também mostram isso claramente. É claro que muitos autores, depois de dominar essa técnica de clipes públicos e privados, eles quebram fragmentando essa alternância para criar novos efeitos narrativos. Mas a alternância entre clipes públicos e privados é uma técnica muito eficiente para você mostrar, ao invés de contar o show versus tel, as cenas da sua história. E, para terminar, no próximo litro dicas, eu vou abordar a relação entre causa e efeito ao intercalar clipes privados e clipes públicos, para você manter a fluência e a plausibilidade da narrativa. Apenas para adiantar, quando você está descrevendo, quando você está alternando clipes públicos e clipes privados, quando você está escrevendo um clipe privado, existe uma ordem de coisas que você mostra. Você mostra o que acontece mais rapidamente primeiro e o que acontece mais lento depois. Então, por exemplo, as sensações físicas é o que você descreve primeiro. Deu uma explosão, sentiu um ator nos ouvidos. Essa é a primeira coisa que aconteceu. depois vêm as ações instintivas. Deu um grito. Você dá um grito depois que você sente a dor no ouvido. Você não dá um grito e depois sente a dor no ouvido. E principalmente porque na leitura, na escrita, você está escrevendo uma coisa atrás da outra. É o bondinho, é o trenzinho, o trenzinho das palavras. Depois vêm as ações instintivas. Depois vem pensamento reativo. Depois vem diálogo reativo. em seguida de ações mais racionais. Você pensa em uma estratégia, um diálogo mais racionais. Meu Deus, a bomba explodiu. O que nós vamos fazer? Isso vai acontecer depois da dor no ouvido, depois do grito, depois da desorientação. Aí vem uma decisão mental, aí vem uma fala com os outros personagens. E, por último, monólogo interior. Normalmente, o monólogo interior você coloca naquela cena de reflexão, que o cara, ai meu Deus, e agora, o que nós vamos fazer? E tudo. E aí você entra memórias. Isso é uma coisa que acontece mais lento, então viria depois. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse Nitro Dicas, técnicas narrativas para escrever cenas. E assiste aí os outros vídeos, visite lá o meu blog de dicas de escritores, tem muita resenha de livros, os livros que eu costumo ler, que eu leio assim, porque escrever, você tem que ler muito, quanto mais você escreve, mais você tem que ler. Lendo o que a gente aprende, lendo boa literatura, lendo literatura mais ou menos, lendo literatura trash, que eu adoro literatura trash também, lixão. Lendo, a gente aprende a escrever, quanto mais você lê, melhor você escreve, melhor você amplia o seu vocabulário, você descobre novas formas, infinitas formas de contar uma história. Ok? Então, aguardo vocês lá no Nitro Blog e até o próximo Nitro Dicas e vamos continuar escrevendo, porque escrever é doido demais. Até.